A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixar Sempre há de existir Novo amanhã preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tu não pode passar Teu amor jamais me deixar Sempre há de existir Com o amanhã preparado pra mim Eu me veneno aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço ao Teus braços Que os bons que encontro Teu refúgio Jesus Que os bons que descobre És todo em ti Jesus Deus te abenал Deus te abenalá Jesus Deus te abenalá A Ti eu vou clamar Pois tudo bem é Ti E tudo está em Ti Hoje vou caminhar Tu és a direção O sol irá Tudo pode passar Seu amor jamais Me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rezo ao Teu pé É tudo o que eu preciso Eu me rezo ao Teu caro Onde estou Eu me rezo ao Teu caro Eu me rezo ao Teu caro Eu me rezo ao Teu caro Eu me rezo ao Teu caro